Queridos irmãos e irmãs, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a nossa casa, vamos dar início ao nosso encontro de hoje. Nossa irmã Sueli vai falar sobre código penal. Vamos fazer o nosso momento de reflexão, fazermos a nossa prece para darmos início então ao nosso encontro. Agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez, que a nossa irmã que fará uso da palavra, possa e com certeza será bem intuída pelos irmãos da espiritualidade superior, trabalhadores desta casa, que é que sempre vem, que é que sempre estão a nos auxiliar e nos orientar. Agradecemos assim a oportunidade, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Vamos dar sequência a esse assunto do código penal da vida futura, porque tem tudo a ver com a questão que nós estávamos trabalhando das penas temporais. porque quando a gente obedece, a gente não erra tanto, né? Se a gente desobedece uma lei de trânsito, às vezes um sinal, alguma coisa, podemos até morrer por falta de obediência àquela sinalização ali, né? Ou matar pessoas também, né? Então a gente sabe que toda desobediência, ela causa prejuízos graves da nossa vida, né? E quando isso ocorre, a gente tem que resgatar, não tem jeito. Então como essa parte, esses artigos, que o código da, esse código penal, ele é grande, está lá no céu e o inferno, é grande. Então eu tirei alguns artigos que tinham muito a ver com essa situação das nossas penas temporais e estamos analisando eles, porque realmente é assim que a gente vai se educando e vencendo as coisas. Porque como a gente já viu na semana retrasada, porque semana passada eu não estava aqui, então quando a gente já, no início daqueles slides, a gente já viu que não tem nenhuma infração que vai ficar sem resposta, não tem. Aliás, tem um livro que tem esse nome e eu gosto muito desta frase, é uma das minhas preferidas para tudo, né? Para tudo na vida, não é só dentro da doutrina. Nada fica sem resposta. Eu adoro essa frase, porque ela é de uma amplitude imensa, ela é incomensurável. Nada fica sem resposta. E não fica mesmo, principalmente no que diz respeito às coisas de Deus, as coisas divinas. Não fica. Nós terminamos a nossa conversa naquele dia, nesse slide aí, né? Acho que não, acho que nem foi nesse não, acho que foi um outro aqui atrás. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Bem, aqui, foi nesse aqui. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode julgar-se a natureza das faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições que as originaram. Até nós comentamos bem sobre isso, na questão de muitas pessoas querem fazer regressão, para ver o que aconteceu na vida passada, que está gerando isso agora. E a doutrina espírita, claro que ela não é contra isso. Ela não é contra. Agora, pede muito cuidado. Muito, mas muito cuidado mesmo. E sempre quando os espíritos são abordados sobre esse tema, eles falam que aquilo que nós não lembramos, não é para ser lembrado. Porque se fosse para ser lembrado, a gente lembrava. Não é? A bênção do esquecimento é tudo de bom para que a gente possa recomeçar. Porque se hoje nós soubéssemos que aquela pessoa que está ali fazendo a nossa, partilhando da nossa vida atual, no nosso núcleo familiar, bem chegados, mãe, pai, irmãos, que quase sempre acontece assim, porque os espíritos falam, a relação de pais e filhos é assim, a última oportunidade, digamos assim, que o espírito tem, é o último apelo da espiritualidade para sublimar paixões, resgatar mágoas, ódios, porque o amor materno, principalmente, mais do que o paterno, a gente já falou sobre isso aqui, é incondicional mesmo, quando ele existe, porque às vezes ele não existe, ele não tem condição ainda por conta dos comprometimentos das almas, mas quando ele existe, ele é incondicional. Então, as almas têm essa oportunidade de fazer esse resgate grande. Então, imaginemos se nós fôssemos lembrar que aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquela irmã, fosse aquele que foi a principal causa da nossa dor, sofrimento, até partida, para a dimensão espiritual em outra encarnação. Como que a gente ia conseguir, né, amar essa pessoa? Porque aí, lembrando disso, a gente ia lembrar de todo o processo que levou a esse despecho. Então, nós ficaríamos muito bloqueados para desenvolver amor, respeito, confiança. Uma pessoa que cumpriu pena numa penitenciária, se tornou uma pessoa de bem, porque o objetivo é esse, a gente sabe que nem todo sistema prisional leva a isso, mas o objetivo de separar a pessoa da sociedade é impedir que ela continue cometendo delitos e deveria ter essa pessoa oportunidades de aprender coisas que possam mudar a sua personalidade, desenvolver seu caráter e ela reconhecer que está errada, algumas coisas. Então, algumas coisas, às vezes, a gente tem algum sucesso assim, né? É difícil com o nosso sistema prisional, mas às vezes tem. Então, imaginemos uma pessoa que tenha se recuperado, que tenha percebido que realmente ela é uma pessoa que está recuperada, que tem plenas condições de voltar à vida social, construir uma família, se ela não tem ainda, né, fazer um bom trabalho. Ela tem essa certeza. Aí ela vai, da sociedade, se ela apresentar, e ela terá que fazê-lo, né, um currículo de ter sido um ex-presidiário, ser um ex-presidiário, as pessoas ficam com medo. Então, tudo que uma pessoa dessa desejaria era que ela fosse para um local que ninguém soubesse que ela tinha sido uma pessoa que cometeu um crime e que ela cumpriu a pena e que foi um presidiário. Tudo que ela queria era que isso não viesse à tona, para ela poder realmente recomeçar. Imaginemos um crime, né, um crime por estupro, alguma coisa assim, essa pessoa conseguiu se refazer, ela aprendeu. Imaginemos se uma pessoa vai dar emprego, uma pessoa que tenha crianças na casa, que tenha pessoa, se ela vai dar emprego, ela vai ficar com medo. Porque ela vai, ela pode achar que a pessoa não está recuperada ainda. Como muitos que vão para a sociedade, não estão e voltam a cometer crimes. Isso acontece. Então, o esquecimento para essa, se essa pessoa pudesse ter uma oportunidade, se ela tiver realmente recuperada, uma oportunidade que ela não tenha que ser vista dessa maneira, que está com esse rótulo na sua vida, não é? Essa marca triste, ela gostaria. E é assim que a alma vem para o mundo. Ela vem para cá sem rótulos de ter feito isso, aquilo ou aquilo outro. Ela tem no arquivo, os amigos espirituais sabem. É por isso que a gente faz as escolhas para a gente poder recomeçar e resgatar aquele passado delituoso. Então, é por isso que muitas vezes aquela pessoa que provocou a infelicidade, a desgraça de alguém nesse mundo, até tirou-lhe a própria vida, ela volta, pedindo a oportunidade de devolver àquela pessoa aquilo que ela tirou, a vida, e vem na condição de filho. Porque é uma maneira dela restaurar essa situação, devolver-lhe a vida, dar oportunidade a esse espírito, já que ela tirou essa oportunidade, dá a ele essa oportunidade de voltar para a vida, para o mundo material, continuar o seu processo evolutivo. Então, ela pede isso. O espírito aceita que ele precisa aceitar. Porque quem vem, também faz a escolha. Se a sua mágoa for tão grande ainda, ele não aceita, porque ele sabe que vai ter alguns problemas. Inclusive, até de nem nascer, de provocar ele mesmo um aborto natural. Pode ocorrer isso. Às vezes, determinados abortos são, que acontecem sem nenhuma explicação científica, não é médico, o médico não entende como que aquilo pôde acontecer ali. Às vezes, é um choque fluídico entre mãe e filho. Entre os espíritos que estão ali nesse processo reencarnatório, da mãe que vai receber e do filho que está chegando. Então, muitas coisas acontecem e a gente não sabe. Então, o espírito pede essa oportunidade. E o espírito que vai vir como filho aceita essa oportunidade, aí vem. Então, há a bênção desse esquecimento para que eles possam realmente recomeçar. Como se fosse do zero ali, né? Como se fosse escrever ali um livro de novo. Não, só vai continuar escrevendo. Mas ele não tem acesso. Imaginemos esse escritor que estava escrevendo um livro, escrevendo com vários personagens. De repente, algo acontece, há uma interrupção naquele desenvolvimento daquele livro. E depois ele volta a escrever. Mas, para auxiliar, ele não tem acesso ao que está antes. Então, as páginas são lacradas. Ele vai voltar a escrever e recomeçar a sua história com a força da sua intuição, com a força dos amigos espirituais, do anjo da guarda, daqueles que estão também encarnados em volta, auxiliando e ajudando. Ele vai continuar escrevendo a sua história. Se ele ler o que ele escreveu antes, pode ser que ele não tenha tanta chance de dar certo, de continuar escrevendo uma boa história. Então, é assim. A bênção do esquecimento é para nos dar a oportunidade de a gente recomeçar como se fosse do zero. Não é do zero, mas as coisas estão bloqueadas temporariamente, estão no seu arquivo mental. E, se for realmente necessário, a gente vai ficar sabendo, através de um sonho, de uma situação que possa, de repente, aflorar na nossa memória aquilo ali, que possa nos dar alguns insights na nossa memória por conta daquele passado. Então, forçar realmente um conhecimento desse pode ter graves consequências. Existem casos, porque nessa questão, dessa regressão, nós não vamos ao passado. Não é isso que acontece. A gente não vai lá. Ninguém viaja para o tempo passado. Está tudo no nosso arquivo mental. Então, por ocasião de uma hipnose, de um outro processo, que tem vários que se usam para isso aí, esse passado que está ali no nosso subconsciente, a organização espiritual, nós temos... É como fazer um backup das cores que a gente vai guardando. Nós temos núcleos em potenciação no cérebro espiritual, digamos assim, no arquivo mental do espírito, aonde as coisas ficam armazenadas. Então, por conta do estado alterado de consciência, essas coisas ficam... Vêm ao nosso nível de consciência. Nós não vamos ao passado, porque ele está conosco, é a nossa história. Ninguém viaja para lá. Mas nós vamos abrir, dentro da nossa mente, do arquivo mental, uma portinha que vai dar oportunidade de a gente vivenciar aquele fato. E pode acontecer, se a gente não sabe até, se por falta de preparo do profissional que está fazendo, ou até por nós mesmos, da gente não desejar fechar, essa porta depois fica ali, abertinha no nosso nível de consciência. E a gente não esquece, nem voltando, a gente esquece. Então, existem vários casos de médicos, de terapeutas espíritas, que contam, tem inclusive um livro que fala muito sobre isso. Esse médico psiquiatra já até morreu, ele conta um caso de uma moça que odiava a mãe. Ela tinha o horror da mãe, mas ela não sabia por quê. O processo delas era tão sério, que ela tinha uma reminiscência ruim da mãe, mas a mãe era extremamente carinhosa, adorava ela, fazia tudo por ela. Era uma mãe devotada. E ela tinha pavor de achar que ela não gostava da mãe, mas ela não conseguia nem abraçar a mãe. Ela não gostava da mãe. E ela, mais mocinha, começou a fazer um processo de busca, de ajuda para ver. Aí caiu na mão de um terapeuta, que fez essa regressão com ela, e descobriu que ela, a mãe, tinha tirado a vida dela em outra vida, e que foi um processo traumático demais, que ela sofreu muito na mão dela. Então, aquilo ficou muito gravado, e ela tinha essa reminiscência, por isso que ela não gostava da mãe, mas não sabia o que tinha acontecido. No momento que ela soube, ela não conseguiu, quer dizer, o terapeuta não conseguiu apagar aquelas imagens, não sei se é porque aquilo chocou e ficou nela, ela passou a ter mais ódio ainda da mãe. Ainda mais porque ela ficou sabendo de tudo que tinha acontecido. Então, ela simplesmente não pôde mais conviver com aquela mãe. Ela realmente cortou total ligação com a mãe e saiu. Então, veja, uma coisa que poderia ajudar, piorou 100%. E aí, ela teve agora, a encarnação dela atual, estagnada nessa situação aí, nesse ponto. Em outros, ela pode até evoluir, mas nesse ponto, ela não conseguiu resgatar nada com aquela mãe, e nem a mãe com ela. E a coisa ficou, assim, num clima insuportável. Então, muitas vezes, as pessoas têm uma curiosidade muito grande, não vale muito a pena isso. A regressão, ela só deve ser feita caso a pessoa não esteja conseguindo viver. É diferente. Ela não gostava da mãe, mas ela tinha uma vida normal. Ela até tinha um vernizinho social com a mãe. A mãe sentia uma certa diferença, mas conveniu. Ela devia ter ficado assim. Mas ela foi buscar e aquilo não veio. Então, a veio e ficou, né? Então, foi uma situação traumatizante para ela. Então, em casos, existem casos, como esse livro, Muitas Vidas, Muitos Mestres, que eu já recomendei a vocês, e eu só recomendo esse, os outros dele eu não recomendo, só esse que eu recomendo, foi importante demais as regressões daquela paciente. Primeiro que deu origem ao livro, que é uma das obras mais respeitadas dentro da ciência, sobre reencarnação e comunicabilidade dos espíritos. É maravilhosa essa obra. Está muito dentro, é muito importante dentro da ciência, a obra do professor Brian Weiss. Essa daí. As outras foram apelativas, né? Então, nesse caso, ela foi se corrigindo, porque ela estava de um jeito que ela não conseguia, de jeito nenhum, conviver com nada nem ninguém. Ela estava dentro de um armário. Ela morava dentro de um armário. Ela não engolia remédio. Ela não... O pediatra desse hospital Monte Sinai era namorado dela. E foi ele que procurou o psiquiatra, que ainda está lá trabalhando, né? Nesse hospital. Então, ele fez essa regressão com ela, gerou aquele livro maravilhoso. Ela foi se curando, foi se melhorando. Agora, a gente pode observar no livro, quando ele conta os acontecimentos das vidas passadas dela, que é uma invasão na privacidade dos outros. Porque ele, o pediatra e outros mais faziam parte da vida dela no passado. Então, ninguém fica sabendo só da própria vida, e sim da vida de todos que estão em volta da pessoa. Olha que invasão de privacidade isso. Isso não é uma coisa, sim, que as pessoas possam fazer do jeito que eu estou vendo acontecer, inclusive aqui na nossa cidade. inclusive aqui na nossa cidade. Fazendo isso aí assim, ó. Entendeu? Isso eu acho seríssimo, mas cada um é que sabe, né? A pessoa vai procurar, o terapeuta vai fazer, né? Não resta a menor dúvida. Então, esse quadrinho mostra muito bem essa situação. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode julgar-se a natureza das faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições que as originam. Basta a gente analisar as nossas tendências, foi o que eu já falei, né? Então, continuando aqui. A expiação varia, segundo a natureza, a gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas. Conforme as circunstâncias, atenuantes ou agravantes em que for cometida. Mais uma vez aqui, a gente lembra que o importante para o tribunal divino que é a nossa consciência é a intenção. Aí há quem diga assim, ah, mas de boas intenções o inferno está cheio. Mas se a pessoa teve intenção de acertar e isso foi sincero, era tudo que ela podia fazer, não é por isso que ela vai cair no inferno, não. Mas não é mesmo. porque quando a gente faz querendo acertar, dando o melhor de nós, embora o resultado possa não ser o esperado, possa ser até prejudicial aquela pessoa, mas a nossa intenção não foi de prejudicar de jeito nenhum, foi só de ajudar. Então, pode acontecer. Aí vem, conforme as circunstâncias, atenuantes ou agravantes em que for cometida a falta. seja ela qual for, que falta for, não importa, até, até mesmo um homicídio. Não é? Uma pessoa está dentro da sua casa, com a sua família toda ali, com as suas crianças, com a sua família, está tudo ali. De repente, essa casa é invadida por uma pessoa para roubar. Essa pessoa está armada a qualquer momento. Alguém da casa pode morrer com isso. Então, se o caso, aquele dono da casa, aquela pessoa da casa, tiver uma ideia dessa, de acabar com a vida dessa pessoa para não perder a sua, no caso ali, para ele, para aquele, para aquela pessoa está sendo uma legítima defesa, ele pode tirar a vida daquela pessoa. Olha a diferença de alguém que assalta o outro, que seria a diferença do outro que mataria o dono daquela casa para roubar a casa dele. Então, tem essas diferenças, essas atenuantes. São situações e situações. Os dois casos são homicídios? São os dois casos. Tanto do dono da casa quanto do assaltante. É um homicídio, não deixa de ser. Tirou a vida de alguém, isso é horrível. agora, a intenção do dono da casa não é sair matando ninguém. Agora, a intenção de quem entrou é de roubar e até matar, já que ele está lá com a arma na mão entrando na casa do outro para roubar. Então, vamos imaginar, não vamos ser tão inocentes a achar que isso é uma monstruosidade, porque não é. É triste Deus que nos livre de ter que encarar uma situação dessa. Agora, é difícil um pai que vê um filho ameaçado não tentar defender o seu filho, ainda que seja tirando a vida do outro. Eu não concordo de jeito nenhum, o espiritismo não respalda isso, isso é horrível, mas é o que acontece. Tem, no livro dos espíritos até, uma questão que diz que só em casos de extrema necessidade, você pode tomar uma decisão que venha prejudicar alguém. Agora, é uma situação que você também não sabe, será que aquele assaltante vai mesmo atirar em você? Como você pode saber? Ninguém pode saber. Da mesma maneira que a gente fala assim, Deus me livre, eu não mato ninguém, não tiro a minha vida de ninguém, você também não pode garantir, porque existem situações e situações. Nós temos um instinto de conservação fortíssimo que nos prende a vida. senão a gente se mata a qualquer problema que a gente tenha. Então, esse instinto de conservação pode ser mais forte no momento do que o nosso raciocínio lógico e que também pode não nos dar. A gente entra naquela questão de que o livro dos espíritos está lá, seja qual for o perigo que vos ameaça, não morrereis se não estiver no seu momento. Então, isso aí pode nos reprimir a uma reação ruim com outra pessoa, porque o assaltante só vai nos matar se a gente realmente tiver que morrer. Mas veja bem, nós somos espíritas, nós estamos estudando espiritismo e temos certeza disso, mas nós não podemos achar que o mundo inteiro pense assim, que todas as pessoas pensem assim, inclusive dentro do próprio espiritismo. muita gente não tem muito essa convicção, porque tem que ter, tem que ter uma convicção muito grande, espírita, e uma certeza muito grande para poder agir bem numa situação dessa. Então, uma pessoa que se suicida, por exemplo, olha, tem lá uma listagem de coisas que o suicida passa. é um erro quando se faz uma palestra sobre isso, ficar enumerando aquelas coisas que o suicida passa. Por quê? Porque a gente não sabe se realmente ele vai passar aquilo, não. Tem aqui, circunstâncias atenuantes ou agravantes em que a coisa foi cometida. Uma pessoa que tem depressão, uma pessoa que tem um problema mental, ela não pode ter, após o seu ato, encarando na sua vida espiritual os mesmos sofrimentos do que aquele que tirou a sua vida por orgulho, por vaidade, por outras situações. Não tem, são as atenuantes, quer dizer, cada um só passa o que tem que passar. Às vezes, quando uma pessoa assiste, e realmente, é uma das piores coisas que uma pessoa pode fazer, tirar a sua própria vida. Então, ela vai responder muito por isso, mas dentro do que ela tem que passar sobre aquilo. Se a pessoa não fez isso com consciência, ela não planejou nada disso, ela tem uma desordem mental, ela tem um problema de depressão profunda, então, ela tirou a própria vida, não foi na sua consciência normal, no seu estado normal de saúde física e mental, como às vezes acontece, por conta, às vezes, de outras situações em que os suicídios acontecem. Então, são atenuantes que as pessoas têm. Todos nós, então, nós não vamos nunca ser julgados pela nossa ação, e sim pela intenção que cometemos aquele ato, que nos levou a cometer aquele ato. A nossa intenção é que vai ser julgada. O mal será sempre mal, terá que fazermos o resgate, mas de formas diferentes. diferentes. Então, um caso é o que está aqui, a expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta. Isso é tão justo, isso aqui, é tão justo, não tem como alguém contestar isso, né? Portanto, a mesma falta, pode a mesma falta determinar expiações diversas. Então, a gente não sabe. Às vezes, a pessoa fala, como você acha que fulano pode estar na dimensão espiritual? A gente não sabe. E aquele que responde isso de imediato, sem ter uma certeza de um espírito muito responsável dando essa situação da pessoa, não acreditem. Porque é uma suposição, está respondendo, às vezes, baseado em coisas que ele pensa, que ele leu e não interpretou direito, então, não acreditem em tudo. Como, às vezes, a pessoa fica desesperada, já chegou gente aqui para conversar com a gente desesperada, por quê? Foi não sei aonde aí e a pessoa falou que a condição daquela pessoa que ela gostava estava a pior possível, que não sei o quê, a pessoa estava desesperada, nem dormia. Então, como que uma pessoa pode falar uma coisa dessa? Com que certeza a pessoa pode falar isso? Tirar a calma, a tranquilidade do outro que está aqui, sem ter certeza de nada? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas situações. Artigo décimo segundo. não há regra absoluta, nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. O que vem respaldando o que a gente acabou de falar. Claro que não há. Não há regra absoluta, como não tem nem aqui no mundo. As penalidades aqui também, nos julgamentos, vai ser baseado no crime, nas atenuantes que o sujeito tem e outras coisas. Então, não poderia ser diferente na justiça divina. Então, não há regra absoluta e nem uniforme quanto à natureza e à duração do castigo. A única lei geral é que toda falta terá punição e terá recompensa todo ato meritório segundo o seu valor. Então, olha só, novamente a nossa frase aí, nada fica sem resposta, seja atitudes no bem ou atitudes no mal. Então, uma penalidade, ela só pode durar o tempo necessário para o resgate daquela daquela daquele erro e a compreensão da pessoa sobre o que ela fez. Então, não pode durar mais do que isso. Por isso é que não tem penas eternas, por isso que não tem inferno, não pode ter, né? Porque o inferno seria a condenação da alma a um sofrimento eterno, eternidade, a gente não consegue definir eternidade, o para sempre, né? Aqui na nossa linguagem, nos nossos diálogos, a gente tem o nunca e o para sempre, né? Isso aí é uma tristeza, eu parei de fazer, porque às vezes eu falava isso, eu falava, gente, olha o que eu estou falando, para sempre, não existe para sempre, né? Não existe para sempre, nem nunca, ninguém pode afirmar nada disso, porque nós, graças a Deus, a gente muda de opinião, a gente muda de foco, de visão, que bom que isso acontece, é sinal de evolução, né? Pode ser até de alguma estagnação também, mas a gente mudar de opinião é muito bom, é sinal que a gente está avaliando as coisas, ainda que a mudança de opinião não seja para melhor, mas pelo menos a gente está avaliando, a gente está raciocinando ali e não está estagnado e não está parado, então a única lei geral é que toda falta terá punição e terá recompensa todo ato meritório segundo o seu valor, sempre, aí é sempre. A duração, o décimo terceiro, a duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado, olha só que justiça, depende disso, não é? Então olha como somos felizes por termos nas nossas mãos o segredo da felicidade. Quem demora mais a entender que errou vai sofrer mais. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita, por quê? Deus sabe até quanto tempo a gente vai levar, mas ele nos deu o livre-arbítrio, né? Isso foi o grande presente, ele nos deu o livre-arbítrio, então a gente vai aí levar o tempo necessário para a compreensão do fato. O que Deus exige por termo, né? Para fim do sofrimento, é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Isso é o que ele exige. Vamos voltar lá no filho pródigo? que eu adoro. Ele foi assim, ele chegou num ponto que ele teve um melhoramento sério, efetivo, sincero e quis voltar ao bem. Aí chamou o pai, voltou para o pai. É assim que acontece com a gente. Quando a gente chega num ponto que a gente fala, gente, para que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Já é um grande passo, porque está reconhecendo que não devia ter feito, que errou. aí quer reconstruir, quer melhorar, quer dar volta realmente para o bem. Então é nesse momento que o nosso sofrimento acaba. Ué, mas se redimiu? Não, não. Mas o sofrimento acaba, porque a gente sabe que vai conseguir consertar. Nós somos reencarnacionistas, se a gente não puder consertar, agora a gente vai consertar na próxima. Mas já é um passo reconhecer. Então o sofrimento começa a parar. Por quê? Todo outro sofrimento que tiver origem para o resgate daquele erro, não vai ser nada para quem compreendeu que errou, vai entender, ele vai agradecer a oportunidade. Então é aí que quando os espíritos falam que nós devemos agradecer a dor e ao sofrimento, é nesse sentido. porque é esse sofrimento e é essa dor que vai nos livrar daquele sofrimento maior em que nós nos mergulhamos, nós mergulhamos. Então é isso que é importante. Quer dizer, aí não, o sofrimento maior acaba no momento em que a gente reconheceu que errou. Ali é o maior, ali vão ter origem outros que não serão tão grandes porque sabemos que no final vai nos ajudar. É igual aquela pessoa no mundo que tem uma dívida muito grande para pagar, ela não tem como pagar, ela está sofrendo porque ela não tem mais o que fazer, ela já fez tudo, a dívida está crescendo, não tem mais nada de onde tirar, ela está num sofrimento grande por causa disso. De repente aparece uma pessoa que dá a ela uma oportunidade dela trabalhar para ganhar o dinheiro para pagar aquela dívida. Só que ela vai trabalhar pesado, ela não vai ter quase oportunidade de dormir, comida a pouco, mas ela vai sofrer com isso. Mas só dela saber que no final daquilo ali que vai ter fim, ela vai conseguir o dinheiro para ela pagar a dívida dela, ela já não liga mais para dormir nem para comer, ela quer trabalhar, ainda que ela fique até doente, ela pode até sofrer, mas ela sabe que vai ter um sucesso, uma vitória no finalzinho daquilo ali. Então, ela não faz sofrendo, ela faz tendo aquele sofrimento que é inerente à ação que ela está fazendo, mas com a alma feliz, porque sabe que vai dar conta. Então, isso é a alma quando está no resgate. Quer dizer, deste modo, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia no mal ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. aí anula. É nesse sentido que a gente tem que interpretar aquela frase que eu acho que é de Paulo, se eu não me engano, alguns falam de Jesus, mas acho que é de Paulo, o amor cobre a multidão de pecados. O amor não cobre a multidão de pecados sem que a gente conserte a situação, não. tem que consertar, tem que reparar. Aí sim, eu vou desenvolver um amor trabalhando para resgatar o meu passado delituoso, o meu erro, os prejuízos que eu causei e vou desenvolvendo o amor que vai nessa ação cobrir a multidão de pecados que eu cometi. Mas eu tenho que agir para resgatar. Porque senão ficaria apenas assim, ah não, eu me arrependo, eu amo você. Aí aquilo ali vai mudar, vai cobrir todo o mal que eu fiz para aquela pessoa? Não vai não. Que isso, não vai mesmo. Só quando eu reparar. Aí a coisa vai começar a acontecer. De bom. Deus que é justo só pune o mal enquanto existe. Aí, não podia ser de outra forma, né? Isso aqui merece frisar, né? Deus que é justo só pune o mal enquanto existe e deixa de o punir quando não existe mais. Justiça pura. Por isso, né? Soberanamente justo e bom. Por outra, o mal moral sendo por si, por si mesmo, causa de sofrimento, fará este durar enquanto subsistir aquele ou diminuirá ou diminuirá de intensidade à medida que ele decresça. E ele só decresce quando ele estiver sendo reparado. Quando eu estiver consertado. Não é? É muito fácil a gente prejudicar o outro e lá pedir perdão, se ajoelhar diante do outro e deixar aquela pessoa com todos os prejuízos que eu causei. a pessoa vira para ele e fala fulano, tudo bem, levanta daí, não precisa nem se ajoelhar. Eu te perdoo, agora conserta o prejuízo que você fez. Porque eu não posso. É justo? Claro que é justo. Mesmo que ele não vá odiar aquela pessoa, mesmo que ele até fale que vai perdoar, mas o perdão dele que está dando para o outro não vai nem acontecer como deveria se o outro ficar sem prejuízo, no prejuízo. Então, não adianta, a gente precisa reparar aquilo. Por outro, então, nesse caso aí, a parte moral, a dor moral que não passa com nada, não passa com nada. Dor moral só passa quando você resgata, quando você conserta a situação. Do contrário, ela não passa. Essa dor moral pode ser aqui no mundo, no além, onde for. essa daí não tem analgésica. Então, não adianta nem tentar. Artigo 16. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas expiação e reparação. Está vendo? Então, não adianta a gente se arrepender. Seria muito fácil, não vou aqui ficar questionando atitudes ou dogmas ou preceitos e, seja lá, normas de outras religiões. Mas, dá para nós, vamos pensar aqui, né? Sujeito faz, acontece, prejudica, maltrata, faz o que for para estragar a vida do outro, né? depois ele vai, pega um líder religioso, seja ele qual for, conta o fato e aí, em nome de Deus, esse líder vai isentá-lo da sua culpa porque ele vai ter uma penitência que ele vai ter que fazer, que é fácil, né? Vai ditar tantas palavras, tantas vezes, né? Olha só, se pelo menos aquele líder religioso chegasse para ele e falasse, você realmente, você está arrependido e você terá realmente a sua absorção, não, mas vai consertar o que você fez, vai lá, vai consertar o que você fez, derrubou o muro, bota ele em pé de novo, faz direitinho, aí sim, você será absolvido, agora, só por você palavras, aí você sai, vai e faz tudo de novo, porque você sabe que não custa muito, esse que é o problema de todas as sociedades, não estamos dirigindo isso apenas a uma religião, é a questão da impunidade em todas as situações, em todos os casos, aquela pessoa que não é punida pelo que ela faz, ela vai fazer de novo, ela vai fazer de não tenham dúvida, ela vai fazer de novo, ela tem que ser punida, é por causa da impunidade que a gente está vivendo o que a gente está vivendo, a situação toda que nós estamos passando é a impunidade, as pessoas não são punidas por aquilo que elas fazem, a impunidade faz você viver numa cidade com um chiqueiro, porque você não é punido porque você joga um papel no chão, porque você joga um sofá dentro do rio, você não tem punição para nada, aí depois reclama que está entrando água na sua casa, joga tudo na rua, vai tudo para os bueiros porque a pessoa não tem impunidade, não tem punição, ela vive numa sociedade que é impunidade, tem impunidade, ela não vai sofrer nada, então joga tudo pela janela do carro, você está na estrada, eu indo para o rio a última vez que eu fui, um copo de repente vem na toda, bate no meu para-brisa, podia ter quebrado, e olha, poderia causar um acidente, porque o carro que estava na frente, a pessoa atirou pela janela e estava correndo muito e veio para cima de mim, aquele copo, eu já recebi garrafa do meu para-brisa, coisa horrível, isso porque, se naquela hora, alguém, ali na estrada é difícil, mas isso acontece no meio da rua, as pessoas comem, jogam, será que fazem isso na sala da casa deles, jogam tudo no chão, casca de fruta, uma coisa horrível, então isso é o que? Impunidade, quando eu fui a Curitiba, quando meu filho morava lá, eu fui lá, fui várias vezes, adorei, você não vê nada na rua, você não vê papel na rua, você não vê nada, sabe por quê? Dá multa, tem guarda olhando, se você jogar no chão, você vai ser multado por aquilo ali, e quando acha algum papel, pode contar, deve ser carioca visitando a cidade, porque eles não jogam, eles não jogam. E você vai ser multado, por isso que é lindo e lindo. Então, isso é o quê? Impunidade numa sociedade que leva a viver do jeito que nós estamos vivendo. E não vamos achar que nós vamos ficar impunes por conta de viver numa sociedade impune, que nós vamos ficar impunes pelos nossos erros, pelas explorações que a gente causa. Não vamos, nós vamos pagar por isso, nós vamos pagar por isso, e às vezes vai pagar muito caro. então está aí, o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só, são precisas expiação e reparação. Por isso que nós citamos aqui que o remorso, ele não faz corrigir nada, tá? Ele não leva a correção ao resgate, não. o remorso dá aquela dorzinha na consciência que logo passa. A gente fala, nossa, devia ter feito isso, mas é um remorcinho. Só. Passou, passou, acabou. Não vai nem dar uma raladinha na alma. O arrependimento, sim. Quando a pessoa se arrepende, ela não tem sossego. O arrependimento é isso, leva você para o inferno. O inferno de consciência. Você dorme pensando naquilo, acorda pensando naquilo, come pensando naquilo, você não tem sossego. A todo momento aquela cena vem na sua cabeça. A todo momento aquilo vem, tira a sua paz. Então, o arrependimento, ele, apesar de nos fazer sofrer e nos atormentar, é o primeiro passo para o resgate, porque aí você não tem saída, você tem que acertar a coisa, tem que corrigir. você fala, eu tenho que parar de pensar nisso, eu vou lá resolver esse problema. Aí vai e resolve o problema com a pessoa. Aí se desculpa, se justifica, o outro fica lá ouvindo, tudo bem, tem problema, você está, eu entendo, sua situação é difícil, passou, mas conserta que você estragou. Aí é a reparação. É a reparação, não tem outra coisa que a gente possa fazer para nos livrar da tortura de um arrependimento. Arrependimento, expiação e reparação constituem as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Olha que bonito isso aqui, né? Essas três coisas constituem as três condições necessárias para apagar, olha que importante isso aqui, apagar. Vai passar uma borracha, vai riscar da vida. Os traços de uma falta e suas consequências. isso significa limpar o arquivo. Mas limpar o arquivo licitamente. Limpar o arquivo como ele deve ser limpo, não é? A pessoa se arrepende, a pessoa vai espiar, vai sofrer aquilo necessário para a reparação do que ela fez. Então, não tem que ficar, é assim que a alma vai purificando o perispírito das coisas. Porque tudo que a gente faz fica em nós. Fica em nós, não se espalha vibracionalmente pelo mundo, mas fica em nós, marcado ali nos nossos, nos fluidos que nós temos que une a alma ao corpo, que é o fluido perispirítico. fica lá. Então, nós vamos ter que resgatar. Aquela marquinha está ali. Novamente, eu lembro do livro O Retrato de Dorian Gray. Deixa isso tão claro para nós. Cada coisa que ele fazia, a foto registrava. e o sorriso dele mudava na foto. Passava daquele sorriso lindo, que ele era um modelo belíssimo, um rapaz belíssimo, para um sorrisinho de ironia. E ele ia recebendo na foto tudo de ruim que ele fazia. Ele não se via e se se visse era lindo, mas ele não viu o seu perispírito, quem ele era na verdade. Era aquela pessoa realmente que parecia um anjo, uma carinha de anjo, mas era um espírito extremamente inferior, grotesco ali. E foi exatamente assim que a pintura dele ficou, a ponto dela não poder ser exposta. Olha o horror. Então, quando nós nos olhamos no espelho, reflexivo, a gente só vê o que está por fora. Mas, quando nós olhamos para um espelho reflexivo, por quê? Reflexão. O que é uma flexão? É uma dobra, né? Flexionar o braço, flexionar o joelho. A reflexão é uma dobra para dentro, para dentro de nós. quando a gente faz uma reflexão sincera, a gente consegue ver de verdade quem nós somos. Aí, a gente olha para o espelho e briga com ele. Olha, olha só, essa carinha de anjo aí, ela não é de anjo, é você falando para você mesmo. Você se considera, né, uma pessoa de verdade quando faz isso. Faz a reflexão, olha lá para o espelho e vê aquela carinha angelical rindo para você mesmo. Aí, você vai falar assim, ah, mas eu sou hipócrita mesmo, sou uma falsidade, né? Uma carinha tão bonitinha e olha o que eu tenho por dentro. Né? São os sepulcros calhados, que estão lá no evangelho. Né? Branquinhos por fora e podres por dentro. Então, a gente tem que fazer isso com a gente. Porque a outra pessoa também, ela vê o que a gente vê lá no espelho. Não vê quem a gente é na realidade. É por isso que a gente só consegue conhecer bem uma pessoa quando a gente convive um pouco com ela, né? Ou que tem uma sensibilidade extrema como a dos cães, né? Cães, ô anjos maravilhosos, ô anjos benditos na nossa vida. O dia que eu chego em casa que a minha, que o meu anjo encarnado de pelo lá não chega muito perto de mim, eu paro e começo a pensar, o que eu tô pensando agora? Eu tô com o coração amargurado, sei lá o quê, porque ela não tá querendo chegar perto de mim, porque será, né? Aí a gente se refaz, faz uma precezinha, se harmoniza, né? Se equilibra, aí se coloca novamente à frente do cão e lá vem ele. Lá vem ele palançando o rabinho, se esfregando na gente, porque a energia mudou, né? E nós, quando temos muitas sensibilidades, a gente sente isso nas pessoas, né? A gente sente, tem dia que a gente não consegue abraçar uma pessoa, por quê? E eles são assim, aquele termômetro, né? Aquele termômetro, quer saber qual é o melhor lugar da casa de vocês? Solta o cão na casa e deixa ele à vontade. Aonde ele deitar, ali é o melhor lugar, é o melhor lugar de energia, é ali que é bom ficar. Né? Então, às vezes, a gente fala assim, cara, esse cachorro não me larga, é o tempo todo no meu pé, não aguento por que que ele tá no seu pé, porque ele tá gostando da sua energia, não reclama, não. reclama quando ele sumir de perto de você, que aí você vai estar num estado horroroso, deplorável, né? Então, realmente, a nossa energia é o que fala tudo a respeito, né? Então, quando, quando nós estamos numa situação que não é agradável a outras pessoas, ou fazemos algo que não é, nós vamos imprimindo aquilo ali no pé espírito, igualzinho que aconteceu lá, com o retrato de Dorian Gray. E depois, nós vamos ter que limpar. Por quê? Aquilo, o corpo espiritual, esse fluido do pé espírito, ele vai com a gente. O corpo vai pra terra, pro fogo, seja lá pra onde for, mas o pé espírito nos acompanha, cheio de mazelas. Aí, aquelas explorações, aqueles erros, aqueles males, todos que eu provoquei numa encarnação, eles vêm em faturas assim, bem atenuantes, porque se a gente resgatar tudo, a gente não aguenta, a cada encarnação, fazendo a gente, então, resgatar o nosso passado. Aí, o que que acontece? Quando a gente resgata, quando a gente corrige os erros, aquilo sai do pé espírito, aquilo some dali. Por isso que está aqui, apagar, o arrependimento, a expiação e a reparação, constituir as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Aquilo passa a deixar de existir no nosso campo energético. Não tem mais, a gente resgatou, a gente pagou tudo, não é? só a reparação pode anular o efeito, olha só, anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. O perdão que se dá sem a expiação e a reparação é apenas uma graça, mas ele não vai anular nada. Ele não vai, ele seria uma graça, não uma anulação, ele não vai apagar, ele não vai anular nada que eu fiz. Vai estar lá, para um dia eu ser convidada ao resgate daquele erro passado, porque nada nesta vida fica sem resposta. Então, no artigo 17, está aqui. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo, aqui ou no além, agora, depois que a gente se encarnar, que bom que seja agora, melhor. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Lógico, quanto mais a gente demora para reconhecer um erro que cometeu, mais a gente vai sofrer sobre aquilo ali, sobre aqueles efeitos, né? Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhe são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual, após a morte ou ainda em nova existência corporal. Nada fica sem resposta. guardem isso com vocês. E se quiserem ler esse livro, eu não gosto de recomendar livro, não, porque o livro tem muitas cores que a gente não aprova, uma história, mas esse livro tem só uns dois ou três pontos ali que eu não concordei, ele é muito bom. Ele é um livro bem interessante, eu não sei, o autor não é conhecido, mas na internet é só botar o título que vem, nada fica sem resposta e não fica mesmo. Fala muito sobre a questão da baixa da imunidade espiritual, que é a baixa de vibração quando as influênciações entram. E baixa que a pessoa se reconheça nesse erro, eleve seus pensamentos para aquilo ser expulso do seu campo de energia. É assim mesmo que acontece. É muito interessante. Então, guardem para vocês essa frase aí, cuidado na hora de tomarem suas decisões, porque nada fica sem resposta. Depois, não adianta reclamar, tá? Porque a Inês é morta, tem que enterrar. O leite derramado, tem que limpar. Né? Muita paz para todos, continuemos aí a nossa jornada nessa terra. E terminando com uma frase que eu aconselho vocês fazerem muito, muito, toda hora, Deus salve o Brasil. Deus salve o Brasil. Né? Confiando que realmente Ele pode salvar. Se Ele não salvar, é porque ainda não está no nosso momento. Muita paz para todos.